Eu estou com tanta fome, queria tanto achar uma coisa para comer, eu não peguei quase nada hoje. Alô, sim, eu estou indo para casa. Ah, está de boa, já resolvi tudo aqui. Estou chegando aí rapidão. Estou tentando cair. Nossa, que tanto de dinheiro. Nossa, mas esse dinheiro é do moço. Ei moço, ei moço, moço, moço. Você deixou sua carteira cair. Poxa, minha carteira caiu, eu nem vi. Caramba, está tudo aqui. Nossa, meus parabéns, viu? Estou bem impressionado. Você nem pegou nada. É, porque minha mãe me ensinou que pegar não é certo. Poxa, estou muito orgulhosa de você, viu? Nem sei como dão educação tão bonita para as crianças hoje em dia dessa forma. Mas olha, só para te agradecer, eu vou te ajudar para você fazer um lanche, para levar para sua mãe. Bom, moço, minha mãe também disse que eu não posso ganhar dinheiro, por favor, que eu faço. Obrigada. Tá, tudo bem. Poxa, eu nunca vi uma pessoa assim, tão fina, tão educada. Eu preciso saber onde é que ela mora. Eu vou atrás dela. Oi, mãe. Oi, filha. E aí, você está melhor? Estou melhor. E aí, como foi o seu dia? Meio meio pedra, porque eu não consegui quase nada. Tá, mas senta aqui. Me conta, o que aconteceu? Ah, tinha um moço na rua que ele perdeu a carteira dele. Aí, eu devo ouvir para ele. Que bom, minha filha, que você fez isso. A gente é pobre, mas não necessita, né, de pegar as coisas dos outros. Você fez bem, viu? Então, já está na hora de tomar seu banho. Tá bom, porque eu também estou cansada. Eu vou descansar um pouco. Tá bom. Que triste a situação, viu? É desse jeito. Não tenho como ajudar a minha filha. E ela fica na rua, catando reciclagem. Para me ajudar em casa. No alimento. Eu queria tanto, ter condições de trabalhar, mas eu nessa situação não posso fazer nada, ajudar a minha filha. Mas é assim mesmo. Quem sabe, né, se eu não vou ter uma melhora, eu vou conseguir. Ajudar a minha filha, porque ela é tão jovem, ficar assim, catando reciclagem. Mas eu vou fazer de tudo para me ficar boa. E ajudar a minha filhinha querida. Perdão. Ué, você está por aqui? Você está bom? Como é que você está, cara? Quanto tempo eu não te vejo. Não, eu estou aqui. Nossa, foi mal aí. Eu estou com a cabeça nas nuvens. O que houve, rapaz? Estava passando ali na praça. Estava indo para casa. Eu nem venho para esse lado da cidade aqui. Mas aí, de repente, tendo uma ligação. Minha carteira caiu. E cruzei com a menina. Beleza. Ela devolveu minha carteira, você acredita? Jura? Não, pegou um real. Aí, está tranquilo, né? Aí eu fui querer ser gentil também, muito fina. Daí eu quis ser gentil, retribuí a gentileza. Ofereci até uma recompensa. Recompensa, uma graça. Mas você conferiu? Ela não pegou nada mesmo? Nada, cara. Nada, nada, nada. Segui até em casa. Resumindo. Vi uma situação. Sabe quando dá um aperto? Aquele aperto lá? Nossa, complicado, amigo. Ela e a mãe dela passando necessidade. Estou indo no mercadinho agora para querer ajudar, fazer alguma coisa por elas. Você não muda, né, parceiro? Sempre fazendo o bem para o próximo. Olha, eu estou meio atrasado. Eu quero ajudar também. Eu posso deixar um dinheiro com você? Você compra alguma coisinha também? Claro, à vontade. Porque eu preciso voltar para o trabalho. Acabei passando o horário do almoço. Cara, não é muita coisa não, mas eu acho que já ajuda. Poxa, até demais. Beleza, Cisinha. Cá, me manda uma mensagem. Beleza, então. Valeu. Tá? Brás, parabéns pela atitude, hein? Pronto, agora eu vou lá ver se eu acho alguma coisa para nós experimentar. Vai lá, mas tenha cuidado, viu? Viu. Nossa, tem uma pena tão grande para mim. Eu não sei para a sua mesa, não posso fazer nada. É que pode. Tomara que ela traga alguma coisa para a gente comer hoje. A Rita está sem nada para comer. Mas eu tenho certeza que hoje ela vai conseguir alguma coisa para a gente. Que é uma situação difícil, viu? Pode, eu vou conseguir tentar uma comida. Mamãe, 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 mamãe é o homem da carteira. O mamãe. O homem da carteira, não tem aquela que eu te falei que eu tinha ajudado ele mais cedo? O que eu estou, meu filho? Ele está ali. Eu estou aqui. Olá, como você está? Tudo bem? Estou bem. Então, a sua menina, ela salvou o meu dia e foi um exemplo para mim de educação, de bondade, de altruísmo. E eu não sei nem como agradecer, porque ela achou a minha carteira e devolveu com tudo. É, moço. Minha filha aqui, eu sempre ensinei a ela o que é bom e o que é ruim. No caso, ela chegou aqui contando que tinha encontrado sua carteira e que tinha te entregado. E eu fiquei tão agradecida, porque a gente tem que fazer o bem, né? E eu quero retribuir essa gentileza. Eu senti no meu coração que vocês estavam precisando de alguma coisa, alguma comida, mistura. E eu trouxe, passei no supermercado e trouxe aqui para vocês. Nossa, moço, eu tenho que agradecer aqui na nossa casa. Não tinha quase alimento, né, minha filha? É. Há lugar atrasado e tudo, mas o importante é ter alimentação para a gente, tá? Filha, agradeço, moço. Obrigada, moço. Qual o seu nome, menininha? Meu nome é Raquel. Você está estudando? Não, não estou estudando. Deixa eu colocar essa caixa aqui em cima. Muito grata. Então, Raquel, tenho uma proposta para vocês. Eu quero que a partir de hoje a Raquel comece a estudar. Eu vou ficar responsável para trazer a alimentação de vocês toda semana. Vou trazer uma cesta para vocês irem passando e se virando. E vou indicar para a senhora arrumar um trabalho, começar a fazer alguma coisa, seu tratamento, para encaminhar a vida de vocês. Olha, mãe, eu vou estudar tudo o que eu queria. Tá vendo, filho? Que homem bom. Agradece, olha, de novo. Dá um abraço. Obrigada.